Outra preocupação que você tem que ter no seu dia a dia também é aprender a ganhar dinheiro com outras pessoas trabalhando, outras pessoas trabalhando para você. E como você consegue isso? Montando uma cooperativa, de repente. Você pode ser a pessoa que consiga muitos plantões e você pode direcionar para outras pessoas e você ganha um percentual. Tem uma cuidadora que fez o curso comigo e ela tem um contato bom. Ela conseguiu, por contato mesmo, por network que a gente fala. Você vai conhecendo as pessoas e ela conseguiu um contato bom em dois hospitais na cidade dela. Então, o que acontece? As pessoas falam com ela, fulana, tem plantão. Tal hora, tal hora. Ela vai quando ela pode, quando ela não vai, ela tem algumas cuidadoras que trabalham junto com ela. E essas cuidadoras dão R$10,00 para ela do valor do dia, do plantão. Então, ela ganha R$10,00 por cada cuidadora. Para a cuidadora, não é absurdo, porque R$10,00 não é dinheiro nenhum. E para a cuidadora, é bom, porque ela arrumou um plantão. E para ela, de R$10,00 em R$10,00, como diz ela, no final do mês, ela fez ali mais R$1.000,00 sem ter nenhum trabalho. Então, parece que é R$10,00 ou R$20,00, dependendo do valor. Enfim, ela não usurpa ninguém, mas ganha mais, porque faz esse trabalho. Ok? Existe a opção de você fazer a massagem de conforto, que é o quê? No momento que você não está atendendo o paciente, não está no seu plantão, você pode fazer esse serviço para outras pessoas, tá? Você precisa de difundir isso, né? Para você conseguir paciente. Existem também as damas de companhia ou os netos de aluguel, que seria o quê? Você, no momento que você não está trabalhando, que você não está no seu plantão, você oferece serviços de levar idosos a médicos, de ir ao supermercado, de fazer uma companhia, de fazer só exercícios para estimular, de fazer jogos, jogar baralho, enfim. É um serviço que você pode oferecer para os idosos também. Muitos idosos, gente, ficam muito sozinhos, né?